Ayo patrón, patrón Vá por puta, porra, tu te condena me tirou zigo, calque de porra Ayo patrón, esse porra, arranjando dos guiro, não gás, nesse pai Dos guiro? Mas tamo louco ou que? Patrón, mano, nos é amigo, porra, estraga nos amizade É uma adição de filha, para atrapá-de a carne algum, pouco a pouco e siga Acabo, brega, rega, peça, equivocada, não te desporta Se bufica, tareba e puto, porra, esquema, esse que a te importa Esse que a te importa, esse que a te importa Há de zedial, é lertal, é visão, torna visão Negócio de acertar, essa buscou, poupa em a mão Grande besteira, grande azeira, doce que louca, brincadeira Niggas, mutrá, espagadeira